Rato vai colar aí? Mano, o rato não mora aqui, tá bom? Eu dropei essa semana nove itens da live anterior, nove. Mano, eu brinco com todo mundo, tá? Eu troco ideia com todo mundo. Eu vou lá no canal do Jefinho trocar ideia com os caras, responder os caras lá, ser maior educado com eles. A única coisa que eu peço é pra respeitar o meu trabalho. Quando o cara é espertão, compra um item na live e eu dropo, a primeira semana eu perdoo. A segunda, eu bloqueio direto. E se o cara cria um outro nick e volta, a gente bloqueia de novo. Até ir lá e bloquear o IP do cara. Então, se você tem alguma coisa contra mim, enfia os dois dedos no tobe e se rasga de raiva, porque é um problema só seu, não é meu. Se você tem ódio mortal do tio, continua com seus problemas que não é meu, é seu. Beleza? Então, assim, eu não tenho problema com ninguém. Se você tem problema comigo, não é meu, é seu. É você que tem problema comigo. Não sou eu. A única coisa que eu peço é respeite o meu trabalho. Eu estou aqui trabalhando. Você não é obrigado a comprar. Você não é obrigado a aturar a minha malcriação na live. Você não é obrigado a gostar de mim. Você não é obrigado nem a clicar no link da casa do videogame. É simples, irmão. Você não gosta de mim, por que você clica lá para me assistir? Só me fala. Chira já está verificando aqui, Gustavo. Se você não gosta de mim, não tem o porquê você me assistir, velho. Entendeu? É bem simples o negócio. Agora, se você não gosta de mim, você acha meu preço caro e você ainda vem badernar na live, mano, no mínimo você quer que eu mande a foto da rola para você, velho. Porque não deve ter outro sentido isso. Está ligado? Não deve ter outro sentido. Você deve estar esperando a foto da beça. Porque, mano, não é possível. Então, para você que tem probleminha com o tio, mano, procura um psiquiatra, velho. Vai se tratar, mano. Você vê eu em outras lives atormentando alguém, mano? Você vê eu indo em outra loja, o cara está lá trabalhando, fazendo live, o cara está tentando sustentar o negócio dele, o cara está tentando manter a loja dele viva. Eu vou lá, vou comprar um item com perfil fake e não vou responder o cara só para tirar o item da live dele? Cara, na boa, isso é muita vontade de enfiar o dedo no cu e rasgar, velho. Sabe? Chega em casa, enfia o dedo no cu e cheira, velho. Não é possível, mano. Vocês têm merda na cabeça o cara que faz isso. Aí você manda procurar um psiquiatra, você está errado, preconceito. Você está mandando o cara procurar um psiquiatra. Caralho, velho. Ele precisa do quê? Porque não faz sentido nenhum. Eu estou trabalhando, mano. Ninguém é obrigado a comprar porra nenhuma. Achou caro? De boa, velho. Problema nenhum, mano. De boaça. É só não comprar. Eu não vou lá na porra da Ferrari, fico lá na porta assim. Aí, ô arrombado. Caro pra caralho essa tua Ferrari, hein? Vai tomar no teu cu isso aí. Não vale esses dois milhão que você está querendo. Eu não vou lá, irmão. Sabe por quê? Eu nem quero a Ferrari. Nem passa nas lombadas de São Paulo. Se eu fizer a curva da Bandeirantes ali embaixo, ali ela enrosca na subida. Pra quê que eu vou querer uma merda dessa? Aí é osso, irmão. Então, pra você que é um arrombado que faz isso, uma hora eu te acho e mando a foto da rola, cabeçuda, veiuda, desse tamanho assim, beleza? Beleza?